Hoje aqui na Top Lonas eu quero falar com você que é profissional da área adesivador, vem comigo que tem muita ferramenta bacana, ó, tem estiletes de todos os tamanhos, tem espátulas de todos os modelos e rigidez também, ó, pra você e todas as cores, os raspadores de cola, gente, tem todos os modelos tamanhos também pra você ter bastante precisão aí no seu trabalho, tem o soprador profissional que é muito importante, não tem como, viu gente, fazer um trabalho de boa qualidade sem isso não. Então, as réguas tem com proteção, tem a comum, tem de todos os tamanhos pra você, as luvas que são muito importantes também você encontra aqui e tudo isso que eu te mostrei é da Exfac, tá? Agora eu vou te mostrar uma outra marca que também é super sucesso, chegaram muitas coisas legais que é da Joker, olha que bacana, aqui você tem a espátula magnética que é super legal e tem a espátula PPF, tem vários modelos, você tem a espátula pra tirar cola da superfície, o que é muito bacana, vem cá, deixa eu te mostrar, eu te mostrei lá o raspador, né? Agora eu vou te mostrar aqui, ó, a espátula, que é uma novidade, pra tirar cola e tem essa espátula também que é uma espátula pra guia de corte, legal demais, né? Tudo isso você encontra aqui na Toplonas, a loja mais completa pra você, além de todos os adesivos, você tem também todas as ferramentas que você precisa. Entre em contato no 9489-2386, Toplonas. Toplonas.